Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria agradecer a cada um de vocês e vamos para a luta, gente. Eu, são quatro da manhã, eu não consegui dormir, tô cansada e não consegui dormir. Então, resolvi o que? Vou fazer um bolo fofão e vou gravar. Eu já fiz esse bolo aqui no canal, mas vou fazer de novo, vou gravar de novo. Os novos que chegaram, gente, agradeço, né, os novos que chegaram. Tinha, eu tava com oitocentos e vinte, alguma coisa. Agora eu tô com oitocentos e trinta e um, tá, gente? Tô muito feliz. Que sejam todos bem-vindos também naqueles que vieram antes desses, né? Bora lá, gente, que eu não quero esse vídeo grande, que os outros são tudo grandes, que dá pra sair. Tá, aí eu vou mostrar aqui o que eu vou colocar. É, a garrafa de água não, tá, gente? Que eu tava bebendo aqui, sentada e assistindo o vídeo. Tava assistindo a minha mana Eva Brito. Minha vida de Eva Brito. Vida da Eva Brito. É claro que não pode faltar, né, o pó royal. Os três ovos. Aqui é pra mim estourar o ovo. Só um pinguinho de sal, açúcar. Eu vou pôr o coco. Não vou pôr muito, porque eu preciso fazer negócio lá do Matheus, de Maria Mole. O flocão. A farinha. E o leite tá aqui descongelando, gente, porque eu coloco no congelador. Mas eu vou catar aí um tanto dele sem terminar de descongelar, porque ele vai ficar só pra fazer receita, né? Eu tirei um tanto esses dias que eu fiz, ou não, tem antes de ontem, que eu fiz o bolo de cenoura mesclado, né, de chocolate. Aí eu coloquei aqui de novo água quente. Vou esperar mais um pouco, mas eu já vou começar a bater o ovo, o açúcar. Ah, gente, falta o óleo. Eu gosto de pegar esse copinho aqui, ó, pra medir. Eu não ponho muito também, não, porque esse, não, tá ótimo. É porque o óleo vale ouro. Eu só tô colocando o óleo dessa vez no... De cenoura eu não coloquei, porque só tinha salata ali de óleo. Mas o Fernando Carpio ali em cima, aí a moça não tinha dinheiro, né, pra dar. Então, ele falou, não, pode dar em comida. Aí ela falou, tem um tite. Aí comprou um quilo de arroz, acho que foi dois quilos de arroz, cinco quilos de açúcar, uma lata de óleo. Eu não lembro mais o quê, tá, pessoal? Só por isso que eu vou usar o óleo agora. Eu vou, então, pegar o trem que tá quebrando. Eu tenho que fazer de tudo pra dar uma ajeitada, pelo menos nesses ferros que o Samuel entortou. Porque aquele ali, ele não adianta, ele cai mesmo, ele quebrou. A Maitê me deu, acho que ela já ganhou usada, aí ela me deu, né, tanto esse quanto o outro, que eu não coloco mais no outro, porque depois que caiu o parafusinho de cima, foi que derrubou esse celular aqui e acabou com a tela dele. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar, então, com os ovos e colocar ali. E o Galo tá cantando porque tô com a luz acesa. Pessoal, esse bolo só vai ser desenformado de manhã cedo, porque eu vou esperar ele assar, vou desligar e vou tentar dormir. Tem uma coisa que é que eu vou amanhã pro centro da cidade com ele. Aí vou tentar gravar pra vocês, tá? Eu vou tentar gravar pra vocês lá, se eu for, tá? Tá marcando chuva amanhã, com tempestades, mas assim, a gente vai ir. Ele vai receber lá do serviço. Acho que é quatrocentos e pouquinho, mas dá, já ajuda, né? A gente vai lá no Taca Pão Açaí. Mas bora lá, gente, vou mexer aqui, né, porque é o foco. Taca Pão Açaí 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 e eu só tô com aquela farinha lá eu só tô com aquele restinho de farinha tem que comprar mas não sei quando né, vamos ver é, mas então fica assim gente eu vou deitar lá espero que ele não muxe eu vou puxar ele mais pra trás pronto assim lá a gente limpei claro que tá limpando tudo aqui o Fernando lavou do lado e eu limpei tudinho aqui vamos ver, espero que continue assim o negócio eu pensei em fazer tipo um mingauzinho de leite com maisena e pôr um pouco de coco ralado mas não vou fazer isso não vai ficar assim mesmo ele não vou trocar gente, vou pro meu quarto pra apagar essa luz porque esse galo não vai parar de cantar bom pessoal, eu vou desenformar o bolo já são 5h50 da manhã já chamei o Fernando já ele não levantou eu fui lá fazer uma ventania e recolhi o que tava fora da área já coloquei na área então vou desenformar a hora que eu tô te chamando já é a hora pra quem falou que era pra chamar a 5h30 a 5h30 o celular pra despertar 5h20 é não coisa feia tô gravando a gente tá fofinho cheio de espelhaçado é só uma aqui é de que que é não não milho é é não 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 milho boa milho? focão de milho com coco não tem café vai querer dormir no serviço? meu chá é que não é chá e água como assim? já vi d'água hã? chacoado? hã? bela coisa nossa senhora ficou bem fofinho achei que não ia crescer não é que fiz em massa é menos massa porque eu não ia pôr naquela de vidro não a que eu fiz no de vidro ali uma vez nossa senhora agora transbordou e o coco era fresco matou tinha comprado pra fazer cocada tá pronto pra casar? precisa arrumar o marido bom ia falar agora precisa arrumar o marido então tirou tudo então da geladeira tem que pôr o par de tênis do Samuel ir pra escola acho que ele vai pular lá e ele bebe leite bebe muita coisa vai chover? vai chover? aham olha esse copo aqui na beirada quebrar e cair já era e eu com o dedão na frente da câmera eu vou ter que filmar isso porque olha ai eu tava esperando se saiu não adianta eu queria dar um pedacinho pra experimentar se experimentar mas um pedacinho o Fernando já comeu um pedacinho nossa é um dos bolos que eu como assim morno até quando o Matheus fez e eu experimentei a primeira vez nossa você pode ter a cascinha assim não não é lubriguento e deve ter verme porque não pode vir açúcar quem lavou aquela forma ali da outra vez? qual? ali de polo não sei porque toda vez que eu vou lavar eu aerio ela e não tava não ele não quer se empurrar? não mas a de pudim que a de pudim é nova aquela aquela ali tem quantos anos? não é bastante faz tempo uns 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 quatorze anos foi tu comprar não chega agora né? chega tá bom eu vou apertar a porta a carne é acho que ele não tá com pena de vampai trabalhar não tô pensando na sua filha mesmo na minha? ah pai fiz como? queridinho é falar nada lá não vocês não meu Deus eu não lavo esse copo ele destemperou a cabecinha mas você é porra eu ia você não grita você não grita mas eu tava indo não é bem tá melhor é bem falou de gomitar draminha depois que ele coisa ele dá fome mas eu vou comprar outro tipo de ração pra ele deve fazer oito meses será? pode comprar de adulto? comprar de adulto já pra ele é verdade é essa daqui quase não deu não nem a outra quando eu troquei né? ele ele tava mais gordo com a outra ração que eu comprava antes quando eu a minha mãe me deu ele ela deu aquela mista lá lembra que nem comprava? gente olha como é que tá o tempo fechado pra chuva olha ali pra lá tá marrom com cinza aí eu recolhi tem óleo é isso que eu fiz gente tava cedo somar com secor os dois pares de tênis dele eu coloquei atrás da geladeira pra secar pra ele pra escola a toalha dele ó a menina daqui a Mirella que tava grávida nasceu no neném dela sábado acho que é inframaturo ficou internado o canal que é primaturo né gente ele era pro fim de outubro nós estamos no fim de setembro né dia vinte e cinco de setembro hoje dia vinte e seis na verdade e o neném era pra nascer dia vinte e oito de outubro o que que isso agora entra o que que barulho foi esse tinha uma coisa caindo ó o Matheus ele desentortou de novo ali o negócio indo pra trás Gente, isso aqui é pé de tomate, aquele tomate de cereja, né, pequenininho, é esse daí, tem mais dois ali do lado, plantado, a Fernanda colocou no pé de pimenta, meu não, é meu pé de pimenta, né, mas, aqui, ó, eu arranquei todas aquelas coisas e tava aqui, ó como cartelã tá agora bonita, ó a pimenta aqui, ó, que eu dei pro Matheus, como é que tá ficando também bonitona, ela tava secando todinha, agora tá ficando bonita, aqui foi a flor que o Samuel plantou pra mim, que eu fiquei meia chateada, porque, tadinha, ele plantou, né, mas não era pra plantar aí, eu não sei onde é que tá o papelzinho, Tava por aqui, ó, é, as daqui, ó, Dália, Dália, Se não me engano, é essa flor, gente, é uma tatuagem que eu quero fazer no ombro, eu acho que é essa flor, Aí ele plantou aqui Acho que o Fernando furou, porque tava sem furar, aí furou, ó Tá mais espaço tudo aqui, eu vivo arrumando tudo aqui, gente, aí eu quis dar uma dita aqui, eu amolei Gente, minha outra ficou lá na frente, a Sambaia não olhei lá ontem, mas nem vai precisar ler Se a gente, se o Matheus e eu fomos pra cidade de hoje, a gente ia pegar chuva Dizem que é o Fernando raspou lá da sala Ó, essa sandália do Samara foi pro lixo, ó, o galo dormiu aqui, ó, por isso que a luz tá acesa e ele tá cantando aqui, ele tem que dormir lá, em cima do, do, guarda-roupa Ando chorando pela minha orquídea A minha orquídea Sacada no monte de pernilongo aí, gente Gente, minha senhora chorretei, moço, tô até agora vomitando, passando mal Agora que tá melhor, correndo pelo quintal Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou deitar um pouco pra cochilar, são seis e pouco da manhã E o Fernando só frigideira não guardou Eita E aí, é isso aí, pessoal Ficou agora a forma e o copo do gostoso pra lá Ó, pessoal Eu tomei a groga, tô com sono Eu vou dormir agora, vou descansar, agora sim eu vou descansar Eu preciso Ó, um pouco mais do vento que eu peguei, já comecei de novo Gente, espero que tenham gostado aí Ficou, ó, até que achei que não ia dar certo, gente Te juro Eu fiz a quantidade menor dessa vez Mas é isso aí Eu, ah, gente, ó, eu arranquei a... Tato São Jorge grande dali Deixei só as pequenininhas que brotou Junto com a que tava ali Tinha um galhinho só da outra ali Aí brotou esses dali e deixei só aquelas Vou passar em topar Vamos parar pra aqui Beijo, beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau